Assim Vitinho, melhor stage do Mech, né, porque não tem plataforma pra bagalhar ele, mas aterrissar vai ser difícil, tem as magias... Exatamente, é sempre uma faca de dois gumes, essas opções, porque é um stage polarizante. É igual o stage que tem um center stage muito forte, como Smash View. Mas, musiquinha boa pra gente começar nosso seminal aí. A música do mozão dela. É verdade. É, o Peel com o seu Mech, ele tem velocidade pra atravessar o Thunder, se não quer apertar o botão. E ele tem velocidade pra punir isso, tem range também com F-Smash, perfeito, Perry. Tentou o counter ali. Olha esse uptilt upb, foi buffado no último patch, sem ser o 13.0.1. Quando o Sora lançou, o uptilt dele foi buffado pra combar melhor. Mas, olha só, a Sora ia sofrendo aí. Outro upb. Até agora, a Aninha tá com dificuldade de chegar. E o uptilt pegando o pezinho do Sora ali no pulo. Que isso, Piu? Esse pezinho, olha o tamanho da lapa do menino. Essa é a ironia do papo. Vamos lá. Tentou ali um counter na brincadeira ali. Olha só, esse deu um tilt, vira de costas pra esperar um air dodge ali. Mas a Ana deu a opção mais safe, recuou. E o que é o ponte? Mas por que a Aninha mandou ele pro prestage? Por que ela não mandou o offstage? Não entendi. Vamos! A gente já sabe como é. Essa história aí é... Isso! Ah, mas ele tinha... Depois que você sai do gelo, se você tá apertando o pulo, mesmo se você não tem pulo, você dá um pulo. Será que o Piu vai dar um outro? Será que o Piu vai dar um outro? Nossa, perfeito tec por causa do Piu. Será que o Piu vai dar um outro? Tá vindo, hein? Mas ele tem que carregar um pouquinho mais. Já preparem aí, quem que é sub já prepara. Quem é sub já prepara. Será? Olha, isso dá um smash. Pegando o two frame ali. Não é aqui mesmo. É, mas talvez venha sem killpunch. Ih, rapaz. O F smash. Ah, será que ele volta? Volta. Killpunch pra voltar. Usou killpunch pra voltar. Que homem. Piu, bebê? E as famosas três cabeças. Três cabeças. Cadê os três cabeças aqui, mano? Tem que mandar o gasosa aí. Quem que é sub aí, manda o três cabeças. Três cabeças. Três cabeças. Muito bom esse sticker, mano. Pelo amor de Deus. Vamos jogar um ctrl-c aqui pra quando precisar só meter o... Vou mandar o três... Boa, Vitinho. Pronto. Agora tá certo. Ao vivão. Ao vivão. Coloca o ponto ali pro meu amigo. Enfim, 1 a 0 aí. Pro pilzeiro com suas três cabeças. Três cabeças. O que você tem de qualidade é aqui? Na onde, Vitinho? No Dracate. E? É... Temos agora... No clássico Small Battlefield. Smel... Smel... Smetalfield. Smetalfield. É, isso aí. Olha o Perry, mas não conseguiu o Punish. Zoneia ele, Ana. Deixa esse menino respirar, não? É, mas eu acho que as ferramentas de zona Indusora são... Médias. É, o problema é esse negócio de ficar mudando a magia, né, o tempo todo. Às vezes você tá precisando de um Firaga ali. Principalmente no caso do Mech, que você vai cobrir o chão todo. É, exatamente. Como que você vai fazer quando virar... É, Firaga com certeza é a melhor opção. Eu acho que é a melhor magia do Sora. Porque você tem follow-up a partir disso. Você consegue fazer Firaga pra... Grab, às vezes pra Ner. Olha, gastou. E tomou F-Smash mesmo assim. Eu não é de fazer isso, de estranho. Eu acho que ele... Suposto que ela ia rolar ou dar um pulo. Ok, instalações Smash. É porque o Sora dá uma andada pra frente, né, o Pio atravessou a Ana com esse F-Smash dele. Os dois se cruzaram. Ok, Ana fez... Foi muito esperto agora. Deixou ele rendido. Rendido. Assim, eu tô achando engraçado que o Pio não tá fazendo o famoso F-Smash angulado pra baixo, que ele adora fazer, né. Só tá mandando o normal. Agora é fez, né. Escutou a narração, né. Mas até agora o jogo vive, hein. Mais um D-Smash ali, pegando a Ana, levantando. E no Ner, Ner pra D-Smash. Imagino que a Ana apertou algum botão ali no meio, porque senão é truto de jeito nenhum. Olha aí, conseguiu punir ainda. Com F-Tilt ali pra trás. Tá procurando D-Smash, tá procurando D-Tilt também. F-Tilt no roll. Perfeito essa cobertura de Ledge Trap aí. Limita esse menino aí, pelo amor de Deus. É moral, não? Vai pra cima. É, o Pio consegue correr o rápido bastante pra punir esse Sora lá longe, né. É, jab, jab ali. Só faltou o power dunk. Opa, já vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Ele tá sem pulo, tem que usar um Q. O Punch, ele quis fazer um mix-up. Agora ele ainda tem Side-B, vai conseguir voltar. Pelo menos... Mas tá ok, porque ele ainda tem um stock, né. É, exatamente. No fim das contas, ele conseguiu, gastando seus recursos, voltar pro Stage, que é uma das dificuldades do Mech, né. Do Mech, exato. A maior fraqueza. É, exatamente. Mas um bom Side-B da Ana. O Pio não foi jogado off-stage, mas... Você acredita que o Sora tem intro-combo a partir desse Side-B? Mas eu acho que F-Smash não é um deles, eu acho que isso foi um mix-up. Mas ele tem intro-combo. A Aninha tá ligado, então. Oh, sei lá, ainda tava segurando pra direita pra ir pra LED ali. É engraçado, né, uma match-up dessa aqui é tipo assim... O rei dos céus, né, como o Sakurai bem disse na entrevista, e o rei do chão, né, velho. É. O boxeador maluca e o rapaz do céu. Mas, assim, a Aninha já jogou muito melhor, né, nesse estoque aí. Acho que a escolha das plataformas ajudou ela um pouquinho. Acho que ela poderia ter abusado um pouco mais. Mas... Bem jogado, bem jogado. É, eu imagino que a gente vai ver a mesma coisa. Mesmo esquema, os dois são fiéis às suas opções de personagem, etc. Também se a Ana escolhesse alguma coisa diferente do Sora, eu ia expulsar ela, né. Talvez o Ganondorf, o Ganondorf. Encheu o saco pra esse personagem, vai ter que jogar com essa porcaria aí também. Isso é verdade. Falou o cara do Banjo Kazooie, né, mas tudo bem. Vamos lá. Se a gente se enfrentar hoje, a gente vai ter que jogar um Ditto, então. Ih, já não foi, é um jogo. Que louco. Conseguiu acertar o Sonic Blade ali. Bom. Ok. É, tá jogando um joguinho de Grab, né, que ela não conseguiu fazer nos outros games. Ela tava tentando mais espaçar aqui, tanto com as magias quanto a chave, chave lamb, né. É bom drag-down ali de nerdo, o Pio, cachorro jab, não quis arriscar uma opção tão unsafe. Olha só. Olha só. Counter versus Counter. Um olhando pro outro. Do jeito que o Sora é DLC, ele... O Counter dele ganha, né. É, exatamente. Rolou, o Pio reagiu a tempo, perfeito soco do Pio ali pra trás. Claro que ele ia dar esses dois Pairs. O cara é bom, sabe o que faz. Nossa, conseguiu pegar esse Ditto a tempo, eu achei que não ia dar. O Counter no Fer do Mech, não sei se foi no Fer ou no Ler. Que coisa absurda, né. É. Você imaginou que você ia narrar uma coisa dessa? Não. Tipo, Counter no Fer do Mech. É, mas aí o Pio tava sem pulo, ele tentou carregar um pouquinho o B ali pra pegar mais uma distância. Assim, se ele tivesse carregado um pouquinho mais cedo, não lembrava tempo. Mas ele usou o Side B lá em cima, né, e o Fall Speed do Mech é muito alto pra ele conseguir carregar muito tempo. Não é igual o Luigi, que faz assim... E o foda é que na Smell, as plataformas são pequenas o suficiente pro Leromech conseguir fazer o Up Smash, né, ali de baixo da plataforma. É, elas são baixas, né, você tá dizendo, sim. Tanto que o Pio queria muito que tivesse Pokémon Stadium 1, porque na Pokémon Stadium 1, elas são mais baixas que a Pokémon Stadium 2. É verdade. Olha só, o Pio conseguiu correr rápido bastante pra pegar a Ana no Startup do Undaga ali, mas não puniu. E acabou. Olha, essas trocas são muito engraçadas, né. O Pio toma o Cross Up. Mas arma ou protege. Exatamente, mas aí a Ana... Não, me não é punida. E o quê? O Punch tá aí na área, vamos ver se ele vai ter que usar pro Recovery. Não, a Ana foi muito embaixo pra esse Recovery. Olha, eu ia falar nisso. Por causa do negócio de animação do Sora, ele para o quê, o Punch? O Counter? É. Porque ele para a animação, né. Uma pergunta difícil, né. Difícil mesmo. Isso aí, Ana. Taunta esse palhaço. É, a gente viu ali um Edguard clássico, um projétilzinho cobrindo o Side B do Pio. Acabou que ele teve que ir embaixo demais. É uma troca e essas trocas a favor do Mech no chão são o que torna qualquer matchup contra o Mech perigosa, né. Se você não tem como trocar com ele no chão, é muito difícil. E a gente sabe que se a Ana acontece um comeback, o Little Mech já tem o Q-Punch pronto pra finalizar esse estoque. Olha a troca com o Up Chute Up B. Dá um Smash na LED, dá um Chute na verdade. Dá um Smash de novo. Muito bem jogado. Paciente como algum bicho paciente. Que bicho é paciente, Vitinho? Bendigo! Que é isso, mano? Bendigo! O cara me... Te assustou? Só quem foi em Atibaia sabe o... Essa história. O meme do bendigo. Bendigo! Segunda coisa... Tchau, tchau! Obrigado.